Olá, bem-vindos ao canal Love Your Lifestyle, eu sou a Fátima, para as meninas que estão chegando. Hoje eu vou trazer-vos aqui um dia ao Uai, e eu vou mostrar-vos como é que eu faço as capas das minhas almofadas. Já há muito tempo que eu não cumpro almofadas, eu prefiro comprar a fazenda, principalmente quando ela está em promoção, e eu faço as capas. São muito simples, não precisam de ser profissionais na costura, eu não sou costureira, mas desde novinha aprendi a fazer costura com a minha mãe e com a minha irmã. É o básico da costura. E eu vou mostrar, antes eu fazia as minhas almofadas mesmo para o jardim e para dentro de casa, porque eu estou sempre a mudar. É muito das estações, e comprar almofadas sai muito caro. Fazia antes que o feixe, dava um bocadinho de trabalho para ficar mais perfeito, mas essas que eu já faço, já há uns quatro anos, foi a melhor coisa que eu fiz, porque elas são rápidas, e não preciso estar sempre para o feixe, porque quando eu mudava, eu retirava o feixe para pôr nas novas, assim eu não preciso. E eu vou mostrar-vos como foi que eu fiz essa almofada. Essa almofada será para o Natal, eu comprei a fazenda no fim do Natal, quatro dólares o metro, comprei um metro, e um metro dentro para duas almofadas. Gosto de fazer aqui, assim com a beirinha, e elas ficam assim, portanto, como verão. Essa é uma almofada do jardim, que eu retiro, aliás, essa é da varanda da frente, no inverno eu retiro, e é visto aqui nas cadeiras para o Natal, ou então ali na sexta. Também faço, quem me segue no Instagram, sabe que eu já fiz essas no fim do verão, e são da minha cama, também assim. Essas são maiores, essas são mesmo de quarta cama, são maiores, e também muito simples, como para verão, fiz também arriscado, cinzento, e então, essa almofada, se sabem costurar, se sabem usar a máquina de costura, acreditem, em meia hora fazem uma almofada. No meu caso, eu levo menos que meia hora, que eu já sei, e o que eu faço, eu vou mostrar, eu crio um molde. Portanto, faz dessa, como hoje no meu quarto de cama, eu crio um molde, e assim, depois é só, para não estar sempre a tirar as medidas, porque as minhas, eu já sei a medida das minhas almofadas, portanto, o molde, depois é só recortar. Então, eu vou ensinar como é que se faz uma almofada dessas, dessas do quarto de cama, eu vou deixar o link, porque essas, eu já tenho, eu já tenho um vídeo, como é que se faz, essas almofadas, essas capas da almofada. E então, eu vou lhes levar para o vídeo. Antes de mais, Eu estou me rindo, porque o meu cãozinho está lá fora, e está que foi para mim. Antes de mais, eu quero mencionar hoje aqui um canal, que é de Elisabeth Nogueira, a Betta. Também, ela está começando o seu canal. Ela faz muitos DIYs, muitos crafts. Ela é muito abelidosa demais. Tem receitas maravilhosas. Não deixem de passar, vou deixar também o link do canal da Elisabeth aqui. Não deixem de passar lá, para comprovar o que estou a dizer, porque é um canal, ela faz vlogs de dia a dia. Ela é muito querida, muito autêntica, simplicidade, como eu gosto. Pronto, sem mais, vamos então para o, vou mostrar-vos como é que eu faço as almofadas. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um tecido, eu tenho um metro, por metro e meio, desse tecido, que eu comprei já no fim do Natal, que estava em Sout, e eu vou fazer as almofadas, a almofada, a capa da almofada de vez para o próximo Natal. A minha almofada tem 41 centímetros de cada lado. A minha almofada quadrada tem 41 centímetros de cada lado. Eu vou adicionar um centímetro de cada lado para as costuras, e centímetro e meio para fazer a borda. Uma coisa que eu queria vos mostrar, eu faço um molde para as minhas almofadas, cada almofada que eu uso aqui em casa, eu faço um molde. Essas é a almofada do jardim, e então, como eu mencionei, você já tem 40 e um centímetro de cada lado dessa linha. E aqui tem dois e meio, que é um e meio para a costura, que eu escrevo aqui, mais um e meio para a borda. No total, vai ser 46. Se eu usar uma peça só de fazenda, como eu estou a fazer agora, eu vou usar um metro e seis. Se eu usar duas peças, aliás, nesse caso, três peças, com as costuras dos lados, eu vou cortar uma peça de 46 centímetros e duas peças de 30 centímetros. Eu gosto sempre de usar só uma peça, que assim eu não preciso de fazer as costuras nos lados, só faço em cima e em baixo. e nesse caso, eu só retiro da costura, porque não o centímetro da costura, só o centímetro e meio para as bordas. Eu gosto, na minha quarto cama, da sala, todas as capas das almofadas que eu faço, cada uma tem o molde. É mais fácil, depois, quando eu quiser, eu não preciso estar sempre a medir a almofada, esse é o que é que está aqui. Eu vou passar a ferro aqui as costuras, essas aqui, e vou passar uma costura em cada lado. E agora vou a máquina passar um pêsseponto aqui, e aqui também. A minha máquina é uma seizure talent, ela é muito, é uma máquina pequenina, é muito simples, a costura tem vários pontos, mas eu não uso, eu só uso mesmo é o pêsseponto e o zig-zag, não tem de, tem outros pontos de fazer, aqui imagino que eu uso e é muito simples, é o suficiente para as coisas que é fácil. Agora eu faço 27 centímetros. Agora eu conto 10 centímetros, eu quero que a borda fique aqui, entre os 10 centímetros. quando o tecido é liso, eu gosto de usar o, aquele molde que é corté, mas começa a xadrez, é mais fácil para, para se ver as medidas. Agora eu venho aqui. E tem 43 centímetros, como eu não tenho, como eu não tenho as costuras do lado, só tenho mimética do lado, que é para fazer a borda. Ah, eu esqueci, agora para despontar, é pelo, vamos fazer a costura pelo avesso. só botar aqui com os alfinetes. E vou passar a costura de um centímetro, aqui de, nessas laterais. Já passei a costura aqui, nas, nas duas laterais. Usar aqui uns cantinhos, que é para quando se virar, eles ficaram direitos, vir as pontinhas, os cantos. Tanto que me ver, a almofada está pronta. se eu não quisesse fazer a borda, a almofada, estaria pronta. Mas eu gosto, sempre de fazer, uma borda, que dá sempre, um toque, e não, não custa nada. agora, eu vou passar um desponte, com, centímetro e meio, em toda, a volta que é para fazer a borda. e não marco, nem nada. Agora, o que eu faço é, como esta parte, fica, para baixo, atrás na almofada, e tente começar, aqui em baixo, a costura. Em caso, de ficar um pouco, imperfeito, fica sempre, em parte de baixo. e então, o que eu faço é, eu vou, se, se sente mais confortável, podem marcar, eu tenho um market, de fazenda, que desaparece com água, ou então, podem usar, eu não tenho, eu não tenho aqui, um, é um giz, que é próprio, de costura, e depois limpa. Para virar, convém que a agulha, esteja, em baixo, assim, é mais fácil, virar. e como veram, eu faço, uma almofada, dessas, em 30 minutos, se eu não se ir daqui, eu faço, e às vezes, é menos, essas pequenas, eu tenho aqui, no canal, umas outras almofadas, que é as almofadas, com borda, com borda, estilher pé, se quiserem, eu vou deixar o link, aqui em baixo, agora, e pronto, pronto, eu gosto de fazer, as minhas capas, porque, às vezes, eu gosto, de um tecido, e é difícil, encontrar almofadas, com as cores, que eu gosto, e aqui está, a almofada, aqui tem, como verem, a bordazinha, à volta, e essas, já fui, vou guardar, para o próximo natal, que esses, aqui, de usar, nas cadeiras, da lareira, quem só sabe, o básico, de costura, a almofada, muito simples, aqui atrás, que me verem, tem, esse aqui, fica, assim, não, 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 nada, e assim, podem fazer as capas, que, que gostem, espero, que tenham gostado, do vídeo, da dica, e, obrigada, por assistirem, e até o próximo vídeo, tchau.